Em 95, a Bola de Ouro, tradicional premiação lançada pela France Football, mudou seu regulamento e acabou consagrando um vencedor icônico. Pela primeira vez, foram permitidos votos em futebolistas não-europeus, e o grande jogador daquele ano seria um africano que encantava a França e a Itália. Os últimos vencedores formavam uma lista de respeito, Van Basten, Roberto Baggio e Stoichkov. Mas chegava a hora de ampliar o olhar para outros continentes. Jorge Weah era um atacante nascido na Libéria, que chegou ao futebol francês para defender o Mônaco, descoberto por Arsene Wenger. Jogou quatro temporadas por lá e em 92 foi para o Paris Saint-Germain. Naquele 95, Weah vinha jogando tanta bola que era hora de buscar um salto maior. Ele virou jogador do poderoso Milan, time de Maldini, Baresi, Desalí, Baggio e tantas outras feras. Era o que faltava para ele ser confirmado, como a grande sensação do momento. Em dezembro, dos 49 votantes, 20 escolheram o E.A. como o primeiro colocado ao prêmio de melhor do mundo. Outros 16 o incluíram entre o segundo e o quinto na lista. E o liberiano somou 144 pontos contra 108 do alemão Klisman e 67 do finlandês Littmann. Uma vitória incontestável. A própria revista, de certa forma, dá um peso à alteração de regra, dizendo que um espírito de mudança pode ter influenciado a escolha do grupo de jornalistas. Mas, dias depois, o E.A. unificava os prêmios ao levar também o troféu da FIFA. Agora, com presença dos técnicos das seleções, ele somou 170 pontos, muito acima dos 80 de Maldini e dos 58 de Klisman, que aqui foi terceiro. Ainda que o assunto da abertura para não-europeu sempre apareça, é difícil encontrar alguém que não tenha se rendido ao impacto de George Weah. Silvio Lancelotti escreveu o seguinte na Folha de São Paulo. Abre aspas. Comete uma terrível injustiça, o jornalista que considera George Weah, atacante do Milan, da Itália, apenas um artilheiro vigoroso. Apesar do seu tamanho, 1,84m, 76kg, o E.A. ostenta uma agilidade impressionante. Além de hábil, bom nos pés e na cabeça, veloz e inteligente, um craque. Ninguém mais do que o E.A. mereceu a 40ª bola de ouro da France Football. Mas o E.A. não se explica exatamente com números ou títulos. Diferentemente da discussão em torno de Messi e Cristiano Ronaldo, por exemplo, aqui as estatísticas e recordes não ajudam muito a explicar seu tamanho. Porque falar de o E.A. é falar de uma referência sobre as possibilidades do camisa 9. Thierry Henry é um grande fã do liberiano. Conta que também não queria ser o centroavante que fica só esperando um cruzamento atravessar a área. Esse 9, muito mais que goleador, foi visto também em Ronaldo e deixou herdeiros, como o E.T.O., Drogba e Lukaku. Também há de se valorizar o brilho próprio. O E.A. muitas vezes dava seu jeito para arranjar os ataques, se virava contra zagueiros e puxava grandes arrancadas, aliando muita técnica, força, preparo físico e precisão no chute. Aquela capacidade pessoal chamou muita atenção numa liga como a italiana, de um jogo bem coletivo e que talvez, desde Maradona, não via alguém que conseguia se virar sozinho daquele jeito. Para além disso, há figura pública, claro. O E.A. foi um craque quando o seu país passava por uma guerra civil, arcou com os custos para que a seleção viajasse à Copa Africana de Nações, em 96, e ainda virou presidente da República, no cargo desde 2018. Tudo isso faz dele um melhor do mundo inesquecível, o único africano, o único a se tornar líder político máximo de seu país e, apesar de craque de bola, às vezes colocado como um intruso na prateleira dos gigantes. Mas quem viu, não se esquece, Mr. George, à sua maneira, foi também um fenômeno. E aí